Ei Barbália, dia 15 de novembro, todo mundo vota Doutor Guilherme e Vévé, é doce meu povo Por mais saúde, cultura, turismo e educação, o doutor chegou E tamo junto, alô meu povo, o doutor tá disparado, tá junto do povo O homem disparou, 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 o doutor disparou, disparou, disparou Ele é querido, atencioso e anda sempre junto do nosso povo O homem disparou, 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 o doutor disparou, disparou, disparou Tem jeito não, é ele mesmo, tá na cara todo dia, tem jeito Pulando é pro lado dele, não tem jeito, pois é ele que o povo quer Pra barbalha ser feliz, é doutor Guilherme É garantido, tá na cara a mudança, todo mundo tá sabendo, ele é de confiança Não tem jeito, pois é ele que o povo quer Pra gente ser feliz, vote doce Pararapapa, pararapapa, pararapapa Ei barbalha, tá lindo, é que o homem apavora Ei doutor Guilherme Pararapapa, pararapapa É doce meu povo, é que o homem apavora Dia quinze de novembro, doutor Guilherme E Vezé é doze Ei, o doutor tá fechado com Camilo, Cid e Lula Ei, barbalha, o doutor chegou, hein? Vem com a gente Tem jeito, não é ele mesmo, tá na cara todo dia Tem gente pulando é pro lado dele Não tem jeito, pois é ele que o povo quer Barbalha, vota doze É garantido, tá na cara a mudança Todo mundo tá sabendo, ele é de confiança Não tem jeito, pois é ele que o povo quer Barbalha, vota doze Pararapapá, pararapapá Ei, barbalha, é que o homem apavora Doutor Guilherme, Vezé Pararapapá, pararapapá Tá arrepiado aqui É que o homem apavora Pra mudar a nossa história Doutor Guilherme, Vezé É doze, barbalha Dia quinze de novembro Bota no peito e grite É doze, meu povo O doutor chegou O doutor chegou